Ele tá no hospital, filha. Sabe, ele fraturou assim as costas, assim. Ai, tadinho do Neymar. Cadê ele? Ah, ele tá no hospital, filha. Os médicos estão cuidando dele. Não chora não, tá? Filha, não chora não. Calma, filha. Não fica triste. Ele vai lá, tá? Vai ficar tudo bem. Vai ter a Copa de 2018 aí. Você já vai tá grandona, tá bom? Então, Neymar vai ficar bom, tá? Filha, calma. Calma, filha.